O tema de hoje tem uma pergunta provocatória. A pergunta é para que servem as Constituições e, portanto, para eventualmente poder responder que, tanto que servem muito, servem pouco ou não servem nada. Este tema é um tema segundo das minhas aulas e que, enquanto a primeira aula teve um recorte mais epistemológico, a segunda aula é esta, tem o recorte das Constituições e, portanto, bastante jurídico-político, e a próxima será exatamente sobre a questão do povo, da democracia e do populismo, porque penso que o tema que nós vamos hoje tratar não pode ser resolvido inteiramente sem analisarmos politicamente que entidades que nós estamos a lidar no tempo de hoje, mesmo que estejamos a falar de um documento que tem, se quiser, tem milhares de anos, tem centenas de anos, conforme a gente o quiser definir. Conta-se que Aristóteles tinha colecionado ou colecionaram 158 Constituições, ele próprio escreveu ou terá escrito a Constituição de Atenas e, portanto, desde o tempo antigo as Constituições são um documento que surge de maneira importante na vida dos povos. Só que as Constituições do mundo antigo são Constituições totalmente distintas daquelas que compõem a Constituição moderna. As Constituições do mundo antigo eram Constituições que assumiam que os povos estavam constituídos, os povos estavam dados, os povos eram o que eram e, portanto, as Constituições tinham apenas que ratificar isso mesmo. E, portanto, as Constituições eram ratificações do modo como se constituíam os povos. Ao contrário, como vamos ver, as Constituições modernas têm um papel constitutivo. Elas próprias querem produzir, intervir e produzir nas formas de construção política ou jurídica na vida dos povos. E, portanto, este documento é um documento que hoje tem uma atualidade que muitos de vós podem questionar. A razão pela qual eu formulo a questão do constitucionalismo com esta pergunta é porque, nos últimos cinco, seis anos, se quisermos, muitos dos protestos que tiveram lugar na Europa, na América Latina e em outros continentes tiveram, muitas vezes, como bandeira o pedido de uma Assembleia Constituinte, a necessidade de uma nova Constituição. Tem sido uma das bandeiras dos movimentos de protesto a ideia da Constituição, por vezes, dedicada também à ideia da reforma política. E penso que este microfone está um pouco nervoso. sempre por causa do tema. De modo que, vamos tentar ver, portanto, que este tema soma um documento que, aparentemente, é o nível, a Constituição, o texto jurídico supremo de cada país, mesmo descontando o período antigo, que não vamos cuidar, vamos entrar no período mais moderno, nós vamos assistir a que ele muda ao longo dos últimos 200, 250 anos, muda muito do seu papel político, jurídico, da sua própria estrutura, e daqueles que lutam por ele e lutam contra ele. E, portanto, para nós entendermos por que razão é que o constitucionalismo hoje... Rita, queres pôr aqui esta? Desculpem que esta ao vivo, mas a gente, tecnicamente, tem que trabalhar bem. Pronto. Vamos lá ver se agora funciona. Para nós entendermos bem como é que o constitucionalismo hoje é visto, nós temos que, de alguma maneira, nos posicionarmos perante toda esta história deste debate sobre o constitucionalismo. E eu penso que, pelo menos, é urgente nós recuarmos 100 anos. É muito importante que nós recuéramos até 1920, o final da Primeira Guerra Mundial. E o país onde nós nos vamos encontrar, neste caso concreto, é a Alemanha. E é importante ver que tipo de debate é que ocorre neste lugar para entendermos porquê que, naquele momento, o debate que decorria desde o fim do absolutismo vai desembocar naquele debate preciso, nos anos 20, na República de Weimar. Bem, fundamentalmente, a Constituição moderna, tal e qual como nós a concebemos, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição francesa, são declarações político-jurídicas de alto valor que resultam numa luta política de um grupo e de uma classe social que emerge, que vai conquistando poder a partir do século XIV, século XV, vai conquistando poder económico, vai conquistando poder social e há um momento em que ela quer conquistar o poder político. E é a burguesia, a burguesia capitalista. É exatamente no momento em que essa burguesia que tem toda a vitalidade na sociedade é uma classe revolucionária, como dizia o próprio Marx naquela altura, mas que não tem uma estrutura política à sua medida, porque o Estado é o Estado do antigo regime e a designação de ancião regime, já diz tudo, é um regime que não serve às novas forças políticas que estão no terreno. Portanto, ela tem que criar um Estado à sua medida. E é para isso que surgem todas as lutas por uma nova Constituição, por uma nova ordem política, uma ordem política que esteja à imagem e semelhança dos interesses da burguesia ascendente naquele momento. Portanto, é um debate político de alto calibre, que, aliás, vai redundar em revoluções e revoluções sangrentas, como sabemos, a começar pela Revolução Francesa, a que é um debate entre a burguesia e a aristocracia. A aristocracia que representava, portanto, o feudalismo dos sistemas absolutos. E, obviamente, que nessa luta, como nós sabemos, é uma luta em que vai sair vitoriosa a burguesia e onde, portanto, nós vamos, a partir de certa altura, ter, quer ao nível republicano, quer ao nível monárquico, nós vamos ter regimes liberais. É aí que surge o termo, verdadeiramente, como, não só teoria política, como prática política, os Estados liberais, os Estados constitucionais, repúblicas ou monarquias, que têm, basicamente, esta característica. O poder do Estado tem limites e a legitimidade do Estado afere-se pelo modo como ele obedece aos limites. Era algo que era novo em relação ao período anterior. Esta ideia de que o Governo ou o Estado têm limites e que a sua legitimidade decorre, precisamente, de eles respeitarem esses limites. Portanto, isto é uma nova forma, uma configuração política nova, que, uma vez estabilizada, uma vez estabilizada, ela vai transformar-se, digamos assim, no fundamento político dos Estados liberais. não necessariamente democráticos, porque estamos num período em que o sufragio é extremamente restringido e em que a grande maioria da população não participa das eleições, mas são os Estados liberais que estão a emergir. E é este Estado que vai ser criado à imagem e semelhança dos interesses da burguesia. Portanto, este Estado é um Estado que tem que ser controlado. É um Estado que é visto pela negatividade. E ele tem que não se intrometer em coisas que, para esta classe ascendente, são coisas que lhe dizem respeito e que, portanto, não devem sofrer a interferência do Estado. E duas delas são fundamentais. Uma é a economia. O Estado tem que defender a propriedade privada e não deve interferir com essa propriedade privada, porque era aqui que estava o fundamento da acumulação capitalista da altura. Por outro lado, o Estado também não se deve emiscuir na religião. Na religião, na economia. E, portanto, o Estado é um Estado que garante liberdades, as garântias para que elas possam ser exercidas em pleno pelos seus cidadãos, que depois vão realizar a vida social à sua maneira. Portanto, aqui está muito clara uma separação óbvia entre Estado e sociedade. E esta também é uma, digamos, das premissas de todo o Estado liberal. A ideia da separação entre o Estado e a sociedade civil com a ideia de que é facílimo distinguir estas duas áreas. E que, portanto, não há grande problemática aí. Acontece, no entanto, e eu estou-vos a contar uma narrativa eurocêntrica, isto é, a narrativa europeia, para depois vermos que vai haver outras narrativas, mas que, obviamente, nós temos que compreender esta narrativa para podermos compreender todas as outras que se vão insertar nela, desviar dela e construir as suas próprias narrativas e os seus próprios desenvolvimentos. Bem, como podem crer, uma vez que o Estado liberal se realiza no século XIX e começa, portanto, por todos, em Portugal, é nos anos 20, 1820, que os Estados começam a assumir uma posição de Estados constitucionais, liberais, que têm esse tal princípio da limitação do poder, a Constituição consagra exatamente essa forma jurídica ou política e, portanto, já não há um problema político por detrás da Constituição. E esta é a Constituição que a burguesia quis. A burguesia é a classe dominante. E, portanto, vamos entrar num período que vai ocorrer por todo o século XIX, na Europa, até à Primeira Guerra Mundial, que é, praticamente, em que as discussões sobre a Constituição são, fundamentalmente, discussões jurídicas. Porque a classe dominante é aquela que controla, obviamente, o próprio Estado. O que acontece é que, ao longo do século XIX, vai haver toda uma luta por sufragio. Uma luta para ampliar o sufragio. para que mais e mais grupos sociais, as mulheres, os trabalhadores, possam vir, também, a participar nas eleições. E, portanto, a ter direito de voto, a ter direito de ser eleito. E é nessa medida que começam a convulsionar-se os poderes sociais que competem com a burguesia na construção desse Estado. E aqui, nomeadamente, as classes de trabalhadores, que vão, naturalmente, trazer para a sua luta política as suas agendas. As agendas dos seus direitos, as agendas dos seus direitos sociais e económicos, as agendas da sua vida digna e do seu projeto de sociedade. De uma maneira extremamente limitada, é certo, mas ela, quando, no momento em que aquele conflito que tinha sido entre a burguesia e a aristocracia, deixa de ser esse conflito e também deixa de passar a ser uma dominância total da burguesia e passa a ser um conflito entre a burguesia e o capital e o trabalho, trabalhadores agora, enfim, no sentido amplo do termo, o que é que nós vamos assistir é que vai-se repolitizar a ideia da Constituição. E, portanto, a Constituição volta a ser um problema político de alto nível. E é nessa altura que o Estado que está por detrás da Constituição vai evoluir. E na história europeia a narrativa é exatamente essa. Dessa narrativa vão surgir evoluções significativas na composição política do Estado porque os trabalhadores não estão interessados num Estado meramente negativo, estão interessados obviamente num Estado negativo que garanta as suas liberdades, mas estão interessados num Estado positivo que garanta o subsídio de desemprego, que garanta a educação pública, que garanta a previdência social, que garanta a saúde, que garanta transportes públicos. E, portanto, o Estado já não é visto apenas pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo. Aquilo que o Estado pode contribuir para o bem-estar das populações que não têm outros meios, ao contrário que tinha a burguesia, para poderem fazer face a determinados bens de que se sentem necessitados e aos quais sentem ter direito. E, portanto, nessa masa vamos passar lentamente de uma forma política que é o Estado liberal para o Estado social de direito. O Estado liberal de direito para o Estado social de direito. É aqui já o Estado não é apenas um Estado negativo, é um Estado positivo, não é apenas um Estado ameaça, é também um Estado protetor e esta é uma evolução que vai obviamente ter muitas convulsões naqueles anos que se vão seguir, mas que já são notáveis na República de Weimar e que depois se constitui em pleno depois da Segunda Guerra Mundial. Isto, como digo, é a narrativa europeia. É nessa transição em que a Constituição se torna mais problemática porque os conflitos sociais são mais agudos, que é o grande desenvolvimento do capitalismo a partir da segunda metade do século XIX e que se agudizam os conflitos sociais, a questão social da qual nascem as ciências sociais europeias. Portanto, é nesse momento que essa conflitualidade irrompe que a Constituição passa a ser um centro de debate político. E aqui o problema que se levanta neste momento é este. Por um lado a configuração da Constituição, por outro lado é quem defende a Constituição. Se a Constituição não merece ser atacada tampouco merece ser defendida. Mas se a Constituição é atacada quem é que a defende? Quem é que garante a regularidade constitucional da vida social? E é aqui que surge o debate matricial sobre o constitucionalismo moderno que ainda hoje se repercuta no nosso tempo sob outras formas como vamos ver. Esse debate é a busca que já havia desde o século XIX da filosofia política francesa sobre se há um poder neutro dentro do Estado. Quer dizer, quem pode guardar a Constituição há quem não tem um interesse específico na Constituição. Ele tem interesse em defender a Constituição mas não tem um interesse específico ou de um grupo social ou de uma religião ou de uma fação. Tem que ser um poder neutro povoar neutro. É muito difícil encontrá-lo mas há em 1920 uma grande inovação na Constituição Austríaca que por iniciativa de um grande filósofo do direito e um grande jurista Hans Kelsen vai encontrar uma forma de encontrar quem é que é o defensor da Constituição. E esse defensor da Constituição é o Tribunal Constitucional. É a primeira vez que se criam tribunais constitucionais com uma determinada composição que vão ser eles segundo Kelsen quem pode em última instância defender a Constituição e portanto os próprios atos do governo do legislativo podem ser postos em causa podem ser anulados pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional passa a ser um legislador negativo ou seja ele não pode legislar na composição de Kelsen mas pode anular a legislação. Como podem imaginar isto é uma inovação extraordinariamente complicada para a teoria liberal porque a teoria liberal assentava na separação dos poderes ao legislativo ao executivo e ao judicial ora o Tribunal Constitucional é parte do judicial a obrigação do judicial é aplicar as leis a que propósito é que os juízes que aliás não foram eleitos que aliás são uma elite e uma casta a que propósito é que são eles que vão determinar se isto é ou não constitucional e é aqui que o debate surge entre Kelsen e um outro grande jurista Carl Schmitt que aliás escreve em 1929 um livro chamado A Defesa da Constituição e em que procura mostrar que efetivamente não faz sentido nenhum um tribunal constitucional precisamente através de uma crítica arrasadora a que eu voltarei na próxima semana na próxima aula ao todo sistema do Estado Liberal uma crítica arrasadora extremamente inteligente mas extremamente perversa porque não é uma crítica digamos imanente ao Estado Liberal não é alguém que critica o Estado Liberal e a Constituição Liberal para melhorar é alguém que a critica de uma base radical no sentido de pôr de parte o sistema Liberal e naturalmente o sistema que é e que se aproxima como substituindo esse Estado Liberal essa Constituição Liberal é o Estado Integral e o Estado Integral vai ser Hitler e é por isso que este grande jurista acaba por ser quem vai justificar de alguma maneira assumido ao poder de Hitler porque porque para cá recebido quem defende a Constituição é o Chefe de Estado não é o Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional não pode defender o Chefe de Estado tem ele em si mesmo tem nele a legalidade e a legitimidade num ponto mais alto de toda a estrutura do Estado e portanto é ele que pode efetivamente defender a Constituição e o que ele disser é considerado a defesa da Constituição foi exatamente por isso que sem mudar a Constituição o Hitler como sabem não chegou ao poder por golpe de Estado foi sem mudar a Constituição que o Hitler chegou ao Estado ora bem por que razão é que é importante este debate este debate é importante porque ele por um lado fala de questões que ainda hoje são importantes há países que têm tribunais constitucionais há países que não têm tribunais constitucionais ainda recentemente em Portugal houve um grande debate sobre o papel do Tribunal Constitucional quando o Tribunal Constitucional anulou algumas das provisões dos orçamentos de Estado deste governo atual e que obrigaram obviamente a reformulações e que tiveram consequências no bem-estar dos portugueses e portanto a ideia do papel do Tribunal Constitucional continua a ser uma das questões debatidas por que é que ela é hoje debatida? é porque depois da Segunda Guerra Mundial enquanto naquela altura era muita dúvida sobre quem é que devia defender a Constituição depois da Segunda Guerra Mundial devido ao desastre de Hitler e do nazismo e os horrores do nazismo obviamente que a posição de Kelsen foi a ganhadora e portanto vamos assistir em todo o mundo em todos os países em muitos países pelo menos vamos assistir à emergência de tribunais constitucionais e são eles portanto que decorrem dessa história do constitucionalismo europeu só que como digo esta história é uma história bastante europeia e não se apreende porque foi aqui que este modelo de Estado que é um Estado moderno que emerge aqui nesta forma ao qual no entanto nós fiéis portanto ao nosso quadro teórico e às nossas análises temos que agora sobreter uma crítica tentar ver a história a partir do nosso quadro teórico e como sabem para as epistemologias do Sul é fundamental a definição das linhas abissais e já estão a ver qual foi a grande linha abissal que o constitucionalismo moderno estabeleceu na Europa é que o constitucionalismo moderno surge na Europa para regular as sociedades metropolitanas isto é as sociedades europeias não para regular a vida coletiva nas clórias onde a esmagadora maioria da população mundial vivia e portanto há aqui logo uma sociologia das ausências tremenda que é o facto de criarmos toda uma armadura de Estado moderno independente com poder controlado obedecendo aos seus próprios limites mas que ele tem na sua dimensão colonial um exercício de poder violento sem limites com regras sim mas regras totalmente distintas daquelas que vigoram nas sociedades metropolitanas e que não vão interferir com a teoria constitucional nenhum destes autores se preocupa muito com a situação nas colónias situação nas colónias é algo que é relevante mesmo que viva aí a esmagadora maioria da população do mundo portanto esta primeira injunção obriga-nos a ver o que é que sucedeu entretanto em que contexto é que o constitucionalismo e portanto para que servem as constituições vai sair deste ninho europeu para o mundo inteiro porque o que nós vamos assistir é que com a expansão europeia é esse modelo de Estado colonial que vai ser distribuído ao mundo e é ele que vai de alguma maneira estar presente em todas as partes do mundo ainda como Estado colonial e depois como Estado pós-colonial pós-independência só que obviamente como digo o Estado colonial francês não é a mesma coisa que o Estado francês em França tal e qual como o Estado colonial português não é a mesma coisa no seu domínio no Brasil ou na África ou na Ásia e aqui em Portugal obviamente que há as ligações mas a linha avissal está perfeitamente definida portanto vamos ver em que medida é que nestes últimos 100 anos portanto exatamente nestes últimos 100 anos como é que se diversificou a experiência constitucional do mundo eu vou identificar três grandes contextos e como vão ver estes contextos representam sempre algo que vem já do debate europeu ou seja variações é que as constituições funcionam de maneira diferente consoante a sociedade está profundamente dividida em termos políticos ou não está no momento em que a burguesia é não só dominante com ismónica e não tem nenhuma digamos nenhum enfrentamento sério a constituição é um programa jurídico e que ninguém presta muita atenção à constituição no momento em que as sociedades são fortemente divididas com diferenças de classe com diferenças culturais com conflitos sociais graves aí a constituição pode ser ela própria um produto e produtora desses mesmos conflitos ela intervém diretamente nos conflitos e portanto eu penso que o constitucionalismo tal e qual que nós vamos ver noutros contextos vai refletir esta ideia da maior ou de menor conflitualidade dentro de cada sociedade porque se não há grandes conflitos sociais e políticos a constituição qual é o debate da constituição é um debate que houve como digo a grande parte do século XIX na Europa que é este é o debate da discrepância entre os princípios e a realidade mais nada isto é a constituição não pôrmos em causa a constituição a constituição está bem a constituição reflete o nosso ser coletivo o problema todo é que muitos dos seus princípios não são aplicados e nós queríamos que eles fossem aplicados é o célebre o debate sobre a discrepância entre a law in books e a law in action mas não se põe em causa esta discrepância entre o direito nos livros e o direito na realidade mas não se põe em causa que aquele direito nos livros é o direito exato ele devia ser aplicado nada mais do que isso se nós olharmos para este panorama e o levarmos para fora da Europa e começámos a ver nos últimos 100 anos o que é que isto significou o que é que nós vemos nós vemos três grandes contextos em que eu penso são muitos mas eu selecionei três ou quatro que me permitem de alguma maneira teres uma uma ideia de como é que este tema se vem a a refletir no nosso tempo tendem atenção que uma das coisas que vão ser muito claras isto já é uma nota de rodapé que vos quero dar para que saibais um dos grandes problemas que se debate imagina nos anos 20 nos anos do século passado é que a Constituição para ser boa e para poder ser bem defendida ela tem que ser o mais clara e inequívoca possível ela não pode ter termos vagos por exemplo essa coisa de justiça é cuidada que cada um pode interpretar como quiser a Constituição deve ser clara e é nessas condições que Kelsen aceita que os juízes do Tribunal Constitucional possam efetivamente funcionar como legislador negativo mas o seu papel é residual de outra maneira seria um escândalo o próprio Kelsen o diz as Constituições têm que ser bem claras e não devem ter expressões ambíguas e vagas que se deixem à interpretação de cada um aqui temos que entrar como uma sociologia da ambiguidade porquê? porque a produção de determinações claras é muito fácil quando os grupos sociais que produzem uma Constituição estão em acordo agora ou num acordo mínimo quando pelo contrário há grupos sociais muito distintos de diferentes culturas inclusivamente diferentes classes sociais então o conflito é muito duro e como esse conflito é muito duro a única maneira por vezes de produzir Constituições é produzindo provisões ambíguas recorrer a normas ambíguas porque é a única maneira que deixa à dúvida e eu aceito que isto vai para mim o outro pensa isto vai para mim e depois os tribunais lá resolverão mas portanto esta ambigüidade é perfeitamente programada porque é a única maneira de resolver um conflito político só que como estão a ver traça-se aqui de uma transferência de conflitualidade social o conflito é transferido do âmbito político para o âmbito jurídico portanto produz-se a Constituição politiza-se a Justiça na medida em que se deixa os grandes temas da ambigüidade para ser resolvidos depois pelos tribunais constitucionais obviamente ou por outras instâncias obviamente que esta ideia da ambigüidade é hoje comum a toda a legislação ordinária não é própria apenas da da Justiça Constitucional ou Direito Constitucional mas é evidente que esta ideia da ambigüidade foi fundamental para avaliarmos a qualidade de uma ou de outra Constituição então vamos ver que na Segunda Guerra Mundial o que é que nós começamos qual é o cenário nós temos uma Europa saída do martírio do horror do holocausto e do nazismo e que vai reconstruir-se politicamente com um Estado que agora sim com um sufragio muito mais amplo ainda não totalmente amplo as mulheres na Suíça só tiveram direito de voto em 1961 mas é um direito ou sufragio muito mais expansivo muito mais amplo e que portanto traz muitas das reclamações que vinham da classe operária dos trabalhadores desde sempre desde o final do século XIX pelo menos e portanto já não estamos no âmbito do Estado Liberal estamos no âmbito do Estado Social de Direito que é o nome jurídico que vai ser dado àquilo que os políticos chamaram Social Democracia a Social Democracia Europeia é basicamente politicamente correspondente ao Estado Social de Direito há algumas diferenças mas não se preocupem com elas porque só os juristas é que as entendem porque elas realmente não são de maneira nenhuma significativas este é no entanto o momento em que depois dos processos de independência da América Latina a partir do princípio do século XIX nós encontramos grande parte do mundo ainda sobre colonialismo europeu e portanto se olharmos para o mundo naquele momento o que é que nós vemos a América Latina tinha as suas constituições desde o princípio do século XIX a primeira obviamente e aquela mais luminosa é a do Haiti o Haiti tem uma contestação extraordinária a todo o colonialismo de uma maneira a que ainda hoje deveria e deveria merecer ao contrário do que acontece merecer o respeito de todos os cidadãos de todo o mundo essa coragem enorme do povo haitiano de escravos no sentido de ganharem a sua independência e conquistarem utilizando instrumentos do iluminismo para construírem uma constituição à medida dos seus interesses pagando por isso obviamente um preço muito duro no resto da América Latina o que nós temos são as elites descendentes dos colonizadores que vão conquistar ou receber como são outros casos a independência e aí vai haver um transplante das constituições europeias mas é muito curioso porque a dinâmica que havia na constitucionalismo europeu que foi passar do Estado Liberal para o Estado Social nunca se vai verificar na América Latina até os anos 90 isto é o pacto social que nós vamos assistir entre o capital e o trabalho que é fundamental à social democracia é esse que está a ser atacado agora por neoliberalismo é esse que está a ser posto em causa é esse grande pacto entre capital e trabalho que depois da Segunda Guerra Mundial garante o Estado Social de Direito e a Social Democracia Ora, este movimento do Estado Liberal anterior para o Estado Social não ocorreu na América Latina por via democrática de maneira nenhuma da mesma forma esse pacto nunca surgiu e portanto houve processos muito mais perturbadores ou perturbados ou conturbados que deram conta dessa transformação para vermos o caso do Brasil não é em forma democrática é em forma de Getúlio Vargas que nós vamos assistir à emergência de muito direito social por exemplo no Brasil portanto é outra forma que de construção de um outro tipo de proteção social que deveria estar na matriz deste constitucionalismo europeu mas entretanto começam outros países noutros continentes na África e na Ásia a ascender à independência e aqui é muito interessante as novidades que vão surgir a Constituição da Índia é uma novidade muito interessante não só porque ela herda um constitucionalismo europeu mas tem já uma contribuição da cultura e dos problemas da Índia muito específicos por exemplo o problema das castas que não era um problema que o constitucionalismo europeu soubesse lidar porque são todos iguais perante a lei a Índia vivia com o problema das castas mas tem também outras questões que a Constituição resolve silenciar e a Constituição da Índia é para o mundo inteiro uma grande lição de uma sociologia das ausências como é que esta Constituição que surge logo a seguir ao ato mais traumático da história daquele continente que é a separação entre a Índia e o Paquistão uma separação de inspiração colonial obviamente para resolver problemas do colonizador mas que vai dividir famílias regiões fés de uma maneira extremamente violenta e essa a chamada partition a partição da Índia é o ato mais traumático da história contemporânea da Índia e no entanto não há uma palavra sobre ela na Constituição vejam a sociologia das ausências a funcionar como é que algo é produzido ativamente como não existente é isto a sociologia das ausências e a Constituição da Índia revela muito bem pois vamos assistir a vários países da África a história é muito grande eu quero chegar à parte que me interessa mais rapidamente mas tenho que abordar este quadro porque senão corremos o risco de estarmos a analisar apenas um caso como se ele fosse o geral como sabem a crítica que nós falecemos a muitos estudos das coloniais ou pós-coloniais é que se centram na realidade da América Latina como se ela fosse a realidade de todo o mundo não é houve outras realidades e estas são aquelas que nós também temos que dar atenção já voltaremos no final da palestra à América Latina mas por agora o que é importante ver é que vai haver muita inovação constitucional e obviamente também não só de regime mas também de sistema económico porque por exemplo os países que saem do colonialismo português praticamente todos eles em 1975 vão adotar constituições socialistas em que o modelo de desenvolvimento não é um modelo capitalista mas é um modelo não um modelo socialista algumas dessas constituições tinham alguns reflexos misturas já que nós já tivemos ocasião de analisar entre o constitucionalismo europeu e o constitucionalismo soviético a grande a mais estável constituições do outro lado do muro que vai depois da segunda guerra mundial se manter durante muito tempo e que já vem diantes da guerra é a constituição de Stalin de 1936 que é uma constituição que inclusivamente vai influenciar também a constituição chinesa que é um país sobre o qual não há nenhuma discussão praticamente constitucional o que é curioso porque estamos a lidar com o país talvez mais poderoso no mundo neste momento ou cada vez caminha para ser o mais poderoso e outras questões da constituição são questões absolutamente menores neste momento vejam portanto a relatividade das nossas discussões o que é muito importante aqui não tem grande importância na China a verdade é que a China é muito importante para todo o mundo neste momento mas esses governos e estou a lembrarmos dos governos da Gólia de Moçambique por exemplo que vão ter efetivamente aqui uma opção não capitalista isto é é constituir um sistema político constitucionalmente com outro tipo de democracia naquela altura não era de maneira nenhuma fantasioso ou disparatado falar de democracias de partido único porque efetivamente havia um conceito de democracia popular que não era uma ditadura como hoje as conhecemos de ascensão eram democracias em que os partidos únicos congregavam por assim dizer o espírito da nação e no caso da África no caso destes países africanos eram os movimentos de libertação nacional os movimentos de libertação nacional tinham uma grande credibilidade como tendo sido aqueles que lutaram contra o colonialismo e portanto foram eles que tiveram essa legitimidade claro nós sabemos que não eram únicos havia outros partidos sabemos que houve muita violência o caso de Angola fez com que a guerra civil se prolongasse até 2002 o caso de Moçambique fez com que a guerra se prolongasse até o início dos anos 90 guerras naturalmente não apenas internas embora guerras civis mas guerras promovidas potenciadas pelas grandes potências que tinham interesse naquele território porque é todo o período ainda da guerra fria que estes países vão enfrentar de todo modo vamos assistir a outra uma riqueza constitucional com elementos completamente novos a constituição da Tanzania por exemplo em que nós vamos assistir a elementos da cultura ocidental com elementos daquilo que o Neyren chamava o humanismo africano portanto vão insertar isto estou-vos a dizer para não pensarem que o suma causa que vamos ver na Bolívia é uma coisa ou no Equador é uma coisa totalmente nova já aqui quer necruma quer neireira tinha uma grande preocupação de ajustar a teoria constitucional e o poder constitucional às realidades da África de uma ou de outra forma e essa no caso do Neireira era o humanismo africano que para ele era realmente muito importante e portanto foi ele que foi por assim dizer a grande inspiração da constituição da Tanzania portanto nós temos um primeiro contexto é as constituições da pós-independência a Índia obviamente muito importante e outros países da África como digo durante o século XX foram também muito importantes qual é o segundo contexto o segundo contexto é o contexto da Estrela no século XX obviamente a Alemanha e a Itália obviamente o que vamos assistir é a nova constituição alemã e italiana que estão dentro perfeitamente dentro do contexto já social-democrático são aquelas que vêm depois do nazismo acontece que isto não vai se propagar a toda a Europa como sabem Portugal e Espanha ficam debaixo de regimes fascistas até 1974 e 1975 e vamos assistir a novas constituições neste período constituições de transição democrática que é a constituição portuguesa de 1976 e a constituição espanhola de 1978 e a constituição portuguesa é a mais interessante neste sentido porquê? porque é uma assembleia originária isto é é uma como lá e depois ser a do Equador são assembleias que são criadas para fazer uma constituição porque a ideia é sempre e vocês têm aqueles que são do Brasil assistem muito bem a esse debate se se quer fazer uma nova constituição ou reformar a constituição a partir dos parlamentos que existem não haverá nunca reforma nenhuma portanto é preciso criar uma assembleia originária quem luta pela reforma política no Brasil e por uma nova constituição no âmbito do Congresso brasileiro obviamente que está a enganar quem quer ser enganado porque já sabe que não é possível isso porque este impulso constitucional vem de assembleias originárias construídas constituídas para o efeito constitucional e foi isso que aconteceu num momento revolucionário importante em Portugal 74 75 que vai dar origem à constituição de 1976 considerada uma das mais luminosas dos processos de transição democrática mas são portanto ainda são versões se quisermos de um novo constitucionalismo que arranca das assembleias originárias e também como a fundação com uma vocação fortemente social-democrata embora a constituição portuguesa tenha uma mistura muito grande entre uma vocação social-democrata e na sua versão originária também uma vocação socialista ela própria e portanto é essa que vai ser trabalhada com as revisões constitucionais até ao tempo em que nós nos encontramos mas portanto estas transições democráticas são importantes porquê? é porque depois vai haver outras transições democráticas que não têm o mesmo perfil as transições democráticas a que eu me refiro como podem saber podem podem ver é exatamente as transições democráticas que vão ocorrer também na América Latina e neste caso o Brasil e aqui é importante o Brasil o Chile é um caso muito complicado porque as constituições vão refletir as transições democráticas porque a transição portuguesa é rotura é uma revolução a transição espanhola é pactada é um pacto de evolução a transição brasileira é pactada não é rotura e portanto a constituição de 88 reflete exatamente esse pacto e por isso é que podeis fazer uma sociologia das ausências sobre a constituição brasileira exatamente a partir das ausências que são obrigatórias em função desse pacto e obviamente uma das ausências é que se não pode pôr em causa os crimes que foram cometidos durante a ditadura tal e qual como no Chile a mesma coisa mas no Chile com outras características que eu não vou entrar porque realmente são ainda mais caricatas devido às transições que a lentidão da transição e ao ponto em que Pinochet foi na transição designado um senador perpétuo por exemplo até ser preso obviamente e depois morrer portanto as transições democráticas são muito interessantes e são elas próprias refletem toda a contradição dessas transições democráticas e portanto nós hoje temos que ver as constituições que estão em vigor com as alterações que tiveram se elas devem ser defendidas ou se devem ser alteradas sendo certo que quem quer alterar a constituição é sempre algo que pode ter dois olhares e duas perspetivas pode ser para aprofundar os aspectos democráticos da constituição ou pode obviamente separar os atenuar e de facto hoje que nós estamos em geral a nível mundial não estou a falar do caso que já vos vou falar a seguir mas a nível mundial se há uma tendência reformista nas constituições é para o retrocesso é para elas consagrarem menos direitos é para elas darem menos garantias de justiça social é para elas não enfrentarem a questão da desigualdade social que era a grande questão a grande questão das constituições a que eu me vou agora referir que são o que eu diria as constituições pós-coloniais portanto pós-independência transições democráticas e pós-coloniais três grandes grupos de processos de independência e aqui obviamente tem um papel muito importante conhecemos o que se passou na África do Sul até à constituição de 96 porque aqui está uma situação pós-colonial de tipo diferente porque no fundo o que nós podemos dizer é que a constituição da África do Sul não é pós-colonial é uma transição democrática afinal havia uma democracia constitucionalmente era uma democracia à África do Sul ainda que fosse o regime do apartheid só que nós não consideramos como tal porque entendemos que o apartheid era um sistema colonial obviamente encrustado dentro de um determinado país e por isso deve ser obviamente caracterizado como pós-colonial até porque tem todas as características do pós-colonial isto é a maioria finalmente pode votar o que não acontecia antes da mesma forma portanto esta constituição é uma constituição que vai também fazer uma inovação muito grande em relação ao constitucionalismo europeu ela é de base europeia veja isto é muito interessante o problema das constituições é para aqueles que têm trabalhado na minha sociologia do direito entendem isto muito bem é aquele texto meu sobre se o direito pode ser emancipatório a constituição é um instrumento hegemónico foi desenvolvido pela burguesia foi utilizado pela burguesia para consolidar os estados capitalistas foi usado obviamente para os seus próprios fins pelos estados socialistas do leste europeu mas é fundamentalmente uma matriz capitalista liberal eurocêntrica fora deste contexto repete-o de alguma maneira é preciso um grande esforço para que não o faça e portanto como é que ele não o faz por resistências por forças que estão lá dentro ora quando nós levamos não uma perspectiva pós-colonial a constituição para fora da Europa nós vamos para outras culturas para outras formas de construção comunitária para outras formas de governo que obviamente dominaram e ainda dominam naquele momento a vida cotidiana das pessoas os direitos dos camponeses os direitos dos povos indígenas que têm as suas constituições que nunca foram reconhecidas a tal sociologia das ausências a constituição do Canadá até 1982 é uma massiva sociologia das ausências porque o direito dos indígenas não é que tínhamos em mente que eram entre 8 e 12 milhões em 1690 e são agora cerca de 500 mil isto dá a ideia também do genocídio desta altura do genocídio indígena dos índios no Canadá não apenas nos Estados Unidos que é sem dúvida talvez ainda o mais cruel e o mais total mas de todo modo essas comunidades têm as suas formas constitucionais porque elas não têm que estar escritas aliás é um debate muito interessante é se a constituição deve estar escrita ou não porque um dos países matriciais do constitucionalismo moderno que é a Inglaterra não tem propriamente uma constituição escrita embora tenha documentos escritos a Magna Carta agora a Carta dos Direitos Humanos Europeus etc que contém valor constitucional na Inglaterra mas durante muito tempo a Inglaterra primou pela ideia de que não é precisa uma constituição escrita para os ingleses mas embora pensassem para todos os outros ora bem o que é importante ver na Constituição da África do Sul é que também aqui nós vamos ter uma tentativa de interculturalizar um documento eurocêntrico e aqui esta tentativa é através do conceito do mundo que é o conceito que nós estamos a trabalhar no Projeto Alice e que é esta ideia de que eu sou porque tu és é uma filosofia digamos africana de certas zonas de África obviamente o Sul da África Austral em que a ideia do indivíduo não existe senão a ideia do indivíduo com e portanto o indivíduo com outro como comunidade e essa ideia obriga portanto a conceitos de reciprocidade de relacionalidade de co-presença do outro eu sou porque tu és por exemplo que são difíceis de introduzir num texto constitucional onde a unidade é o indivíduo que tem o direito de voto como é que o indivíduo tem o direito de voto se este indivíduo não existe para a cultura daquela região em que ele existe porque o outro existe até eu voto porque tu votes é isto quer dizer um bocado ridículo tentar pôr um instrumento eurocêntrico sobrepor a uma cultura não eurocêntrica e portanto começam aqui a surgir conflitos muito interessantes e que vão ser resolvidos surprise surprise vão ser resolvidos de uma maneira eurocêntrica penso eu fundamentalmente o umbunto é muito utilizado e está no preâmbulo da constituição da constituição da transição mas depois não está presente na constituição no texto da constituição por se entender que é um termo difícil vejam a tradição do Kelsen é muito vago umbunto como é que depois os juízes vão entrevistar umbunto eles até nem são africanos a maior parte deles são brancos e quem não é branco como é que quem é branco pode entender umbunto bem o umbunto vai ser utilizado no constitucionalismo através da jurisprudência do tribunal constitucional inclusivamente um dos investigadores do Alice que é nosso convidado que é o Alvin Saxe que esteve aqui em julho tem várias decisões onde exatamente se faz uma referência a umbunto mas de todo modo é uma introdução marginal num texto obviamente de grande de grande cariz eurocêntrico mas o que as constituições pós-coloniais têm tem esta característica fundamental tem duas características fundamentais por um lado é realmente procurar resolver o problema da desigualdade social por outro lado é resolver o problema da identidade e da nação isto é quem é que pertence a este país quem é cidadão deste país como é que se pode ser cidadão ou cidadã deste país se as pessoas são membros das suas comunidades das suas comunidades indígenas das suas comunidades tribais das suas comunidades comunitárias camponesas qual é a relação a esta identidade e a identidade nacional ou seja qual é a relação entre a nação cívica e a nação étnico-cultural isto é serem todos brasileiros mas uns serem guaranis outros serem anomani serem todos bolivianos mas uns serem aimaras e outros serem quechuas pode haver estas duas nações dentro da mesma nação como também na Nova Zelândia ser neozelandês e maori ao mesmo tempo portanto estes constitucionalismos pós-coloniais vão pôr a questão da linha avissada porque eles vão denunciar a linha avissada e vão tentar resolvê-la trazendo para a própria texto constitucional um lado da linha e o outro lado da linha e isso é feito particularmente bem no Equador e na Bolívia portanto o Equador e a Bolívia são talvez aquelas duas constituições que avançam mais em termos constitucionais na superação tentativa de superação da linha avissada não que deixem de ser documentos eurocêntricos claro que são porque a própria estrutura do Estado e isso é que vai ser muito importante para todo o mundo digamos progressista é como é que esta matriz do Estado colonial pode manter-se num período pós-colonial as continuidades entre o colonialismo e o pós-colonialismo entre a colónia e a independência como é que é possível manter esta permanência da linha avissada e estas diferenças mas que vai ser muito e vocês conhecem algumas das minhas análises não vou prolongar muito nisso como é que nós vamos encontrar os tais conceitos de suma causa os conceitos de bom em viver que são das cosmovisões andinas que vão trazer-se para a Constituição para um documento eurocêntrico entram conceitos que não são eurocêntricos seja o conceito do bom em viver o conceito de suma causa os direitos da Pachamama ou seja a terra como a terra-mãe outro modelo de desenvolvimento e por vezes elaborações a partir do eurocentrismo extremamente curiosas falo-vos de duas enquanto na cultura liberal eurocêntrica nós temos no máximo três formas de propriedade a propriedade privada a pública e a comunitária sempre muito problemática obviamente nós vamos encontrar na Constituição da Bolívia seis formas de propriedade associativa cooperativa comunal etc etc isto é pluraliza as concepções de prioridade de propriedade e mais do que isso dá-lhes igual proteção a todas elas na Constituição obviamente isto é importante ver-se como a partir de um instrumento eurocêntrico ele se abre a outras culturas e a outros interesses a Constituição é uma narrativa que permite esta ductilidade da Constituição pós-colonial e é por isso também que da democracia representativa vamos assistir a três formas de democracia a comunitária e a participativa uma inovação a partir de uma tradição europeia mas uma inovação significativa em meu entender por aí ora bem onde estamos neste momento? viram uma tradição do Estado Liberal depois do Estado Social Direito que é a Social Democracia viram os Estados as Constituições das Independências as Constituições das Transições Democráticas as Constituições pós-coloniais onde é que estamos agora? porque é que a Constituição interessa hoje nos países onde interessa? e que temas novos é que o Constitucionalismo pode trazer que mereça a pena discutir no século XXI e que possa merecer a pena ele ser uma bandeira de luta social como está a ser? pode ser que aqueles que lutam na rua por uma nova Constituição não sabendo quais são as bandeiras e os conceitos possam estar a fazer uma luta digamos assim contraproducente inclusivamente pode ser uma luta contraproducente mais um papel se as Constituições não se cumprem porque é que vamos lutar por outra Constituição? esta também não se vai cumprir então nós temos que ver agora em que ponto é que estamos e este é um ponto de reflexão é um ponto complicado e é um ponto que não merece que não nos permite grandes entusiasmos românticos de um lado ou do outro neste momento no lado das tradições eurocêntricas da social democracia obviamente que nós estamos a assistir ao equilínio constitucional da social democracia invoca-se uma situação de crise como eu vos disse a diferença entre a crise desculpa entre a crise e a crise permanente é que a crise tem que explicar tem que ser explicada quando a crise se transforma em crise permanente é ela que explica tudo a crise permanente é ela hoje que explica a erosão dos direitos sociais a privatização da saúde a privatização da educação a degradação dos transportes públicos os cortes nas despesas sociais portanto nós estamos a assistir a uma no caso da Europa a uma desconstitucionalização da social democracia já se fizeram algumas reformas constitucionais mas que vão no sentido exatamente como a da Espanha por exemplo mas no sentido de legitimar o retrocesso por que razão então é que os indignados da Espanha querem uma assembleia constituinte por que razão é que querem uma outra constituição é porque eles querem uma outra constituição que seja diferente destas em aspectos fundamentais que não têm a ver tanto com o caráter económico do Estado económico digamos assim como dizia o Carlos Schmidt mas que têm a ver com a organização e a estrutura do poder basicamente a ideia é que um poder organizado na forma centralizada de Estado com a dominância dos partidos como vemos atualmente é algo que nunca vai permitir de alguma maneira que a mensagem inclusiva intercultural de luta contra a desigualdade que está nas Constituições vai realizar-se e portanto a mensagem da Constituição hoje está a ser resgatada fundamentalmente por uma ideia reforma política ou se reforma o Estado profundamente ou então não merece apenas estar a lutar por mais transporte público por mais educação por mais saúde já sabemos que não vamos ter portanto não merece a luta até porque é uma luta que envolve sacrifícios morre-se nesta luta ou então não merece a pena e portanto uma das respostas progressistas no meu entender ao contexto em que nós vivemos quer na Europa quer na América Latina é exatamente a resposta de uma profunda reforma política e aqui obviamente é que nós temos que entender por que razão é que nos anos 90 lembra-se como eu disse que a América Latina não acompanhou até aos anos 90 aquele tal pacto entre o capital e o trabalho que era característica da social democracia na Europa só o vai adotar nos anos 90 final dos anos 90 e começa de alguma maneira com a Venezuela tem um começo muito luminoso aliás com a Constituição da Colômbia em 1991 que também é uma Constituição originária e portanto ela aponta para um novo constitucionalismo é naquele momento em que grupos armados renunciam às armas e entram na luta política depois temos a Venezuela depois vem o Brasil de Lula e nós vamos assistir aquilo que o Lula chamava uma social democracia à la americana à la latinoamericana algo diferente como sabemos porque não assenta em direitos universais mas em políticas compensatárias mas que vai fazer uma redistribuição de riqueza extraordinária simplesmente esse modelo está neste momento em crise e esse modelo está em crise fundamentalmente pelas mesmas razões que está em crise o sistema europeu é porque a social democracia exige condições de sustentabilidade e essas condições de estabilidade têm que estar assentes sustentabilidade têm que estar assentes no modelo de desenvolvimento que garanta à partida a tributação dos mais ricos que garanta à partida a construção de condições do Estado para fazer frente obviamente às despesas que cada vez vão ser maiores e que como sempre é contradição do Estado Social elas são tanto maiores quanto menos condições tem o Estado para as poderes prover quanto mais desemprego mais necessidade de subsídio de desemprego mas quanto mais desemprego menos obviamente as contribuições da segurança social o que nós temos que assistir é que a social-democracia foi um pacto entre o capital e o trabalho em que o capital aceitou ser tributado e fortemente tributado a pouco e pouco fugiu a esse pacto quando fugiu a esse pacto o Estado entrou obviamente em declínio ora no Brasil e na América Latina nunca se fez esse pacto de tributação alta as grandes empresas nunca pagaram muito nunca se fez isso o que é que se fez então? é que os países latino-americanos tinham uma coisa que não tinham os europeus tinham recursos naturais e portanto deu para dar para todos enriquecem os ricos ainda mais mas é tanto que se permite distribuir uma boa parte uma parte significativa pelos outros e diminuir obviamente a pobreza e reduzir a pobreza qual é o problema da crise? é só este é que neste momento as condições deste modelo extrativista já não permite já não é tão rentável que dê para todos para os ricos e para os pobres para agora continuar a haver políticas para os pobres é preciso ir tirar aos ricos e no momento em que retiramos aos ricos as ruas estão cheias no Brasil há outras razões não tenho dúvidas mas o que está em causa neste momento é isto é que sem ir buscar aos ricos não se consegue continuar a aguentar uma forma de distribuição social que era não era sustentável porque assenta como nós sempre dissemos num boom de recursos naturais que nunca aguentam mais de 10 anos crescimento agora baixíssimo como é que é possível fazer? Ora o que a classe porque tomar o governo não é tomar o poder a classe que tem o governo que controla efetivamente o governo fez questão de que esse poder da tributação nunca vai ocorrer no Brasil atual e é por isso é que está o senhor Levi nas finanças e a Cátia abriu na agricultura e portanto perante esta situação o modelo torna-se insustentável não é assim no caso do Equador ou no caso da Bolívia mas devo-vos dizer que é uma questão de tempo a Argentina é a mesma coisa neste momento como poderei saber e talvez para surpresa vossa o Equador neste momento já está a braços com fuga de capitais imagina um país que continua a crescer é o único país com dólar e que já está a braços com capitais com fugas de capitais porque o capital financeiro não se regula é outra grande condição foram as três grandes condições três pilares da social democracia obviamente foi a tributação altíssima foi a nacionalização das empresas estratégicas e foi naturalmente a regulação do capital financeiro nenhuma delas está presente neste momento e o capital financeiro recebe os bens obviamente e põe-os fora do país ao ponto neste momento no Equador se estar a fazer a recolher à moeda eletrónica para ver se consegue alguma transição para fora do dólar ou seja países que não estão em crise não estão em crise hoje mas vão estar em crise daqui a muito pouco tempo e naturalmente os três objetivos neste momento são o Brasil a Venezuela e a Argentina mas os outros seguirão fundamentalmente por essa mesma lógica de que eu vos disse não pode haver mais tributação e obviamente os recursos naturais não podem servir para efeitos nacionalistas tem que servir exatamente para o mercado e portanto tem que estar na posse das grandes multinacionais portanto a situação deste novo constitucionalismo é precária neste momento e o Equador e a Bolívia representam isto nós estamos a trabalhar intensamente no Equador e na Bolívia e todo o nosso trabalho é exatamente sobre os processos de desconstitucionalização isto é como é que a Constituição está a ser desmontada pela lei ordinária a Constituição fala de direitos da Paxamama mas depois os projetos mineiros não cuidam nada do meio ambiente destroem a Amazónia poluem os rios tudo em nome do mesmo modelo de desenvolvimento portanto estamos numa contradição extremamente tensa cujo resultado naturalmente não podemos de maneira nenhuma dizer ora o que é curioso para mim e que me entrega verdadeiramente é uma reflexão que vem exatamente até do Ernst Bloch vocês lembram-se que alguns talvez estivessem se não uma aula na minha atriz que o Ernst Bloch se pergunta por que razão é que esta ideia da utopia que era uma ideia tão fundamental no século XVIII até o século XVIII começa a entrar em crise no século XIX e como viram na aula que eu dei aqui sobre imaginação política ela vai deixar de desaparecer e em substituição da utopia veio o conceito de direito e o conceito de direitos porque é que foi isto e eu hoje pergunto-me se os conceitos de direitos a que nós estamos tão apegados tem a solução para os nossos problemas se nós não precisamos de voltar à utopia e para voltar à utopia se calhar temos que voltar ao conceito de deveres como eu sempre vos disse a cultura ocidental assenta nos direitos humanos nunca nos deveres humanos os ricos têm um dever humano de contribuir mais para o bem-estar da sociedade que os pobres podíamos constitucionalizar o dever dos ricos por que razão é que os pobres contribuam mais para o bem-estar dos mais pobres do que os ricos para os pobres por exemplo dão mais esmolas como está estudado e implementado eu penso que efetivamente o novo constitucionalismo aquilo que nós temos chamado constitucionalismo transformador o que é que ele tem de característica e utópico e é aqui que eu quero que a gente se centre um pouco porque vamos isto vai dar seguimento para a nossa próxima aula a centralidade fundamental para mim deste novo constitucionalismo é o poder constituído é a natureza política do poder constituído o que foi novo mesmo no caso do Brasil que é um pacto e não há uma assembleia originária nós temos as emendas populares a ideia de trazer o público e o povo em geral para a constituição mas a Bolívia e o Equador essas trazem obviamente o povo do processo constitucional e há portanto aqui uma legitimação de um poder constituído que nasce nas ruas que luta durante eu diria dezenas de anos mas sobretudo no ano desde a guerra da água de 2000 no caso da Bolívia até 2006 ou até 2009 a aprovação da constituição são nove anos de lutas sociais que levam uma constituição que já é uma constituição de compromisso não é constituição originária é a cena de Oruro esta vai ser aprovada no congresso em La Paz mas que de alguma maneira representa as ansiedades os anseios as expectativas da maioria da população que é indígena e que estava invisibilizada nas constituições anteriores pelo menos até 1998 sendo que em 98 já há um certo reconhecimento ao nível da educação bilíngua etc etc portanto estas constituições têm um processo constituinte extremamente rico qual é o grande problema deste processo constituinte que é o poder constituinte são dois o primeiro é a contradição entre poder constituído e poder constituído por que razão é que o poder constituinte só se exerce uma vez e o poder constituinte se exerce anos e anos a fio o poder constituinte é o poder do povo de formular uma constituição depois o poder está constituído e segue o seu ritmo e o povo vai para casa porque tem a sua constituição no momento em que o povo vai para casa a constituição deixou de ser dele deixou de ser desburocratas deixou de ser passou a ser desburocratas das elites que controlam o poder e portanto o processo de desconstitucionalização começa é possível criar uma nova forma eu estou no domínio utópico sem pedir desculpa a ninguém é uma nova dialética diferente bastante diferente da doutora e negra da relação entre o poder constituído e o poder constituído que não é propriamente a insurgência na rua das grandes multidões mas é uma forma de democracia participativa avançada que faça com que a luta pela constituição que mereça apenas ser defendida não termina no dia em que ela é promulgada começa no dia em que ela é promulgada e só assim é que é uma reforma política só assim ela pode fazer aquilo que são para as epistemologias do sul os três grandes objetivos é lutar contra o capitalismo o colonialismo e o patriarcado e por isso democratizar descolonizar desmercantilizar e despatriarcalizar tudo isto é sem pedir desculpas a ninguém utópico mas a alternativa à utopia é a guerra total não estamos a entrar num mundo cada vez mais violento e realmente como não inventámos outros instrumentos por agora por agora outros instrumentos que não estes que temos uma vez que se tentaram outros que davam à constituição um outro registro que era o contexto revolucionário de toma de poder neste momento historicamente essa alternativa está desacreditada por agora ninguém pode dizer o que é o futuro eu penso que nós temos a ir buscar as representações da modernidade ocidental já híbrida mestiça o constitucionalismo hoje é mestiço o constitucionalismo latino-americano por exemplo ou sul-africano tem uma identidade própria e é por isso que os constitucionalistas europeus nem sequer o entendem bem ele é mestiço esta mestiçagem é colonialista ou não colonialista é uma mestiçagem que pode apontar para uma outra forma de poder eventualmente mais popular mais instável mas mais que dê mais garantias de continuidade das lutas e não da frustração dos objetivos eu penso que se nós não pudermos evitar a forma da oligarquização do poder que é o que está agora a dar-se por todo lado de uma ou de outra forma todos os países estão a entrar no processo da oligarquização do poder nós vamos na próxima aula ver por que razão é que está surgindo de novo o conceito de povo e o conceito de populismo é o resultado disto portanto a reflexão hoje sobre a constituição é uma reflexão que nos ajuda a pensar o que é que vai ser o futuro da democracia como luta contra esta privatização privatização do Estado e a oligarquização em que é que ela consiste e vamos analisar isso com detalhe na próxima aula é esta relação perversa mas extremamente sutil e que passa despercebida a grande parte das pessoas é que o pluralismo partidário está-se a transformar num sistema de pluralidade de partidos únicos o pluralismo partidário está-se a transformar numa pluralidade de partidos únicos ou seja cada partido quer privatizar o Estado para a sua vantagem como se fosse o único a comer digamos assim e isto é o fim da democracia que mais gente conhece portanto se a democracia é resgatável a constituição só faz sentido se a democracia é resgatável como é que nós vamos fazer isto esse conceito partido único plural é exatamente algo a que eu dedicarei a nossa próxima aula mas é evidente que depois disso nós podemos fazer algum balanço maior porque está por aqui ainda muito para fazer porque teremos que encontrar formas de resolver os grandes temas que o constitucionalismo moderno não resolveu este dos partidos já vos disse o outro é a questão da propriedade e o outro é a questão da separação entre o Estado e a sociedade existe separação entre o Estado e a sociedade é bom que exista são as questões que nós debataremos na próxima aula e agora naturalmente aqueles que quiserem podemos ter um período de bando muito obrigado e aí Obrigado.